Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um método muito interessante, um método novo, diremos assim, conhecido na Itália, talvez você não conheça, chama-se método Michelangelo. Você já ouviu falar do método Michelangelo? Eu acho que não, também recentemente ouviu falar do método Michelangelo e nós convidamos o doutor Michelangelo, que assim ele se chama também. Ele é italiano, proveniente da região da Toscana, quer dizer, é uma semelhança muito interessante. Ele gosta do Michelangelo, sempre foi apaixonado pelo Michelangelo, sempre teve uma admiração por ele e criou esse método na Itália. um método que tem uma programação neurolinguística e que ajuda as pessoas a se alinharem. Você sabe o que é isso? Vai aprender no programa de hoje. Saúde nesta noite o doutor Michelangelo. Obrigado, doutor, por ter vindo ao programa Janela Aberta e encontrado um tempo na sua agenda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Theo, a você e a TV Nazaré toda por esse convite. É uma hora para mim estar aqui, no Pará, no lindo Pará de vocês e trazer talvez algum conhecimento, como você falou, da minha região, minha terra, que é a Toscana e quem sabe ser útil. O senhor sempre falou ainda agora comigo que desde pequenininho era fascinado pelo Michelangelo. É isso? Sim, é verdade, é verdade. Eu sempre tive assim uma tração, tanto que quando eu era novo eu tinha as blusinhas com as duas mãos, as duas mãos da Capela Sistina, desenhada e com a sinatura embaixo do Michelangelo. E sempre fiquei muito interessado estudando assim a genialidade dele, aqueles donos que ele tinha de olhar um bloco de mármore e logo ver que dentro do bloco de mármore já estava a obra de arte. E aos poucos, estudando, uma fase da minha vida que comecei a estudar psicologia e programação neurolinguística, me toquei sobre essa metodologia que ele tinha e fiquei cada vez sempre mais aprofundando até chegar a utilizar os conhecimentos de programação neurolinguística, juntá-los com a metodologia que o Michelangelo usava para criar as próprias obras de arte e criar uma ferramenta a se utilizar a benefício de pessoas e a benefício de grupos de pessoas. Então, o que consiste, vamos começar devagar, porque talvez as pessoas não conhecem... Desculpa, meu português é toscanizado, né? Fala bem o português, não se preocupe com isso. O que é o método Michelangelo? Como é que o senhor pensou nisso? Como é que ele veio a intuição de criar o método Michelangelo? Explique o que é o método Michelangelo. Bom, como Michelangelo via dentro do bloco de mármore a obra de arte, tinha uma visão inicial, um dom de alto, uma capacidade humana genial, sei lá, não quero voar muito alto, mas ficar na mecânica com que ele visava já dentro do bloco de mármore a própria obra de arte. Também nós podemos dizer que cada um de nós pode ser um bloco de mármore e que dentro contém uma própria pessoa obra de arte. E cabe a nós entender qual é, como utilizar o martelo e o cinzel é para tirar a pedra que nos serve e fazer aos poucos primeiro uma silhueta, depois os detalhes, para transformar mesmo a nossa vida em qualcosa que seja bello, que seja a obra de arte, como se diz, algo de manifestação da beleza humana. e nós podemos mesmo ter a possibilidade de entrar em contato com essa parte interna de nós e valorizá-la. Na psicologia moderna se fala muito de entrar em contato com a própria essência, a própria imagem do ser, de valorizar a própria identidade, de se realizar expressando que realmente a pessoa é o indivíduo que nós somos e o que é que acontece, é que muitas vezes as pessoas não estão em contato com os próprios talentos, os próprios recursos internos, as próprias inclinações naturais, ou seja, não estão em contato com a própria obra de arte interna. e a ferramenta, ela foi criada com uma série de técnicas, de exercícios, de procedimentos para ajudar qualquer pessoa a se focar melhor em coisas que na própria vida a fazem feliz, a fazem realizada, a fazem procurar o que realmente lhe dá um prazer pessoal em um sentido de utilidade às pessoas que estão ao redor dela. Quer dizer, todo mundo tem como Michelangelo um potencial de produzir, tem um dom, um potencial que pode ser posto em prática. É isso? Quer dizer, todo mundo tem uma capacidade de produzir a sua obra de arte, de colocar um talento. No evangelho a gente tem as parábolas do talento. Exatamente. Poderíamos fazer essa metáfora assim, dizer, temos um talento que a gente pode focar nele. Como o Michelangelo tinha o talento de colocar um Moisés, diríamos assim. Então a gente tem essa possibilidade. Exatamente. Tanto é que quando ele tirou da pedra o Moisés, ele falou para ele, por que você não fala? Porque ele quase visava que ele tinha a palavra, a palavra. Tão perfeito que ele tinha. Tão perfeito, tão perfeito. Ele queria que o Moisés falasse com ele. Tem sim, todos nós temos talentos. Todos nós temos. Às vezes não foram expressados por mil motivações, mas as pessoas têm tendência a se justificar. Ah, não, eu queria ter sido aquele, mas não pude. Eu queria ter feito aquilo, mas não pude estudar. Minha família não me ajudou, não tinha condição. E as pessoas passam muitas vezes, assim, em lembranças. Era um sonho que eu tinha quando era jovem, mas o que você quer, professor? Agora é tarde. Não, nunca é tarde. Nós temos encontrado em turmas, dentro de sala de aula, as pessoas que já com uma certa idade começaram a entrar em contato com os próprios talentos internos. Nunca é tarde demais para seguir a palavra, a parábola dos talentos, a metáfora da parábola dos talentos. Nunca é tarde demais para entrar em contato, dentro do próprio bloco de mármore, com a obra de arte escondida. Cabe a nós tirá-la do esconderijo e jogá-la realmente na real. Fazer com que a nossa vida comece a mudar, se alinhando com aqueles que são os nossos talentos internos, os nossos recursos, recursos inteletivos, recursos emocionais, recursos de capacidade de fazer o que as pessoas gostam. E muitas vezes isso fica esquecido, ficar considerando, ah, seria teoria, mas a prática é essa. Não é totalmente verdade. E o que faz? Você diga. Pode perguntar. E o que faz, nos seus estudos do método Michelangelo, assim, de colocar o talento para fora, o Michelangelo foi ousado e não parava enquanto não terminava, enfim, ele tinha todo aquele movimento de fazer aquilo lá. O que que hoje, vocês estudando, faz com que a gente sufoque os talentos da gente? O que que acontece para sufocar os talentos? Então, essa é a pergunta chave que você me fez. Ah, é? Eu até agradeço, sim. Agradeço porque é a pergunta chave. Porque nós vivemos uma era onde as pessoas estão perdendo a proatividade. O que significa a proatividade? Que ela está mais na reatividade, ou seja, reagem aos eventos que acontecem e não ficam mais protagonistas na própria escolha, de ter um projeto de vida, de ter um plano de vida, um plano de carreira, de família, seja o que for. As pessoas hoje estão bombardeadas de mil influências externas. O ambiente, ele, com esse overflow, overdose de informações, faz muitas vezes a cabeça das pessoas. O que é que nós encontramos na prática nos pacientes ou nas pessoas em terapia, na medida que elas estavam sofrendo uma forma de desalineamento e de desfocamento da própria realidade? Encontramos, assim, um sentido de penso uma coisa, depois faço outra, de comunico uma coisa diferente ainda. E só, digamos aí, com um conflito interno. O jovem, na hora de escolha, hoje é o dia do Enem, aprendi aqui no Brasil a importância do Enem, que a minha colaboradora antes estava me falando. No final de semana se fez o Enem. Exatamente. Às vezes eu falo aí com os jovens, ele diz, não, eu quero fazer aquele trabalho porque meus colegas acham que dá respeito, porque é socialmente uma coisa de prestígio, porque dá dinheiro, pronto. E se eu penso no resultado, sem pensar o que está no meio entre o fazer e o teu resultado. Ou às vezes porque mesmo os pais, mas em boa fé, aconselham ao filho, faça isso porque vai se dar bem, vem fulano de tal, como teve respeito, conseguiu um carrão grande. E as pessoas estão confundidas, elas geram conflitos internos. Na cabeça, dos jovens, mas também dos adultos, gera um conflito interno. Tem uma parte de mim que quer aquela coisa, aquela outra, aquela parte de mim que ria, mas não pode. É como um elástico que fica puxado, uma incerteza, uma indecisão. É uma perdida capacidade de se escutar internamente, de se entrar em contato com as partes mais autênticas e mais profundas do próprio ser interno. As pessoas esquecem isso. Quer dizer, nós somos bombardeados por tantas coisas e tantas responsabilidades. Muitas responsabilidades. E que não somos capazes de parar e olhar para si próprio, é isso? Muitas vezes. Tem pessoas executivas, tipicamente, me respondem às vezes na sessão de coaching executivas. Ah, professor, mas eu não tenho tempo para isso. O que você acabou de falar agora, Theo, é principal. Sair do campo de jogo, olhar que jogo eu estou jogando nesse momento por fora, refletir, parar e pensar se tenho que mudar alguma coisa. Mas a bola é tão rápida, que nem você falou, as pressões ambientais são tão fortes, que as pessoas acabam se envolvendo e falta a cabeça para pensar. Até eu fui lendo da biografia do Henry Ford, que não tem nada a ver com o Michelangelo, mas que ele também criou uma das empresas de carro histórica, mais poderosa da história do mundo, da automóvel. Ele escreveu, as pessoas não fazem muitas vezes a coisa mais importante, que acham que é a mais cansativa, é parar e começar a pensar. As pessoas não pensam e não se olham. Aquele pensar que você falou, a gente chama de entrar em contato com a obra de arte que está dentro de ti. Você já a descobriu, você não a descobriu, está dedicando tempo a isso, ou está dizendo com falsos álibis que tem coisas mais urgentes a se fazer. É, é isso aos poucos, acaba defocando as pessoas, defocando as pessoas dos objetivos e elas perdem, perdem. Perdem tempo também. E o senhor, assim, nas suas palestras, tem percebido que as pessoas, ao serem alertadas sobre isso, elas começam a perceber a necessidade de dar uma paradinha e olhar para si mesmas? Olha, como sempre, o número três é o número que nós encontramos em muitas estruturas da nossa realidade, humanas e não apenas humanas. Há três tipos de pessoas nas palestras. Quais são? Há pessoas que começam realmente a trabalhar sobre isso e estão prontas. Ah, é o que eu sempre pensei. Finalmente, é verdade, eu sabia, mas ainda não tinha. E elas começam logo a mudar a própria vida. Há pessoas no outro extremo, que elas fogem. Fogem porque isso tira elas da própria área de conforto. De uma série de comosidades psicológicas. Não, mas eu não posso fazer isso. Não, mas eu não posso fazer aquilo. Porque meus filhos irão sofrer. Porque minha mulher não deixa, meu marido não deixa. E acabam, talvez, culpando os outros para uma fraqueza interior própria de querer mesmo se olhar e descobrir coisas que eles fizeram com a própria vida que não estão muito felizes. Então, tem a tendência a se negar à realidade. E há pessoas no meio, que é a maioria, que é estatisticamente a maioria, que são aquelas que plantam a semente, começam a refletir, ainda continuam dentro da mesma rotina, mas que aos poucos reaparecem, reaparecem, depois querem fazer mais uma palestra, depois querem um tratamento de coaching individual, depois... E aí a semente dá os frutos, depois, talvez, de um segundo ciclo, um terceiro ciclo de palestras, ou pede mesmo uma assistência, uma assessoria personalizada, e demoram um pouco mais, mas aos poucos começam a ter, além de uma consciência intelectual, que é mais fácil de ter, até de uma consciência prática, concreta, operativa, de fazer, de fazer. Eu diria que essas três se equivalem a um 20% das pessoas que já entram logo, um 20% das pessoas se negam à realidade, e fogem, escapam-me. Não, essa aqui não é para mim. A gente mesmo incentiva a não entrar num percurso que poderia ser, no curto prazo, não ecológico, para causar mudança nas pessoas que ainda estão se negando uma parte da verdade desconfortável da própria vida. É um 60%, que a maioria depende de caso a caso, que fica naquela situação da semente, plantar e criar um processo de desenvolvimento aos poucos. Mas quem quiser tem que ter o movimento de querer mudar, né? Isso que é importante, né, Michelangelo? É, assim, ponto A, ponto B. Tem que focar do ponto A, qual é o ponto B que você quer realizar. Certo. E você falou ainda agora sobre alinhamento. Eu sei que isso é um processo que ocorre no método Michelangelo, mas daqui a pouco você explica para nós do que se trata o alinhamento. Você não sai daí, a gente vai para o apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o método Michelangelo, com o doutor Michelangelo. Ele criou este método Michelangelo pensando no Michelangelo que focava bem na sua obra de arte e acreditando que quando você tem um foco, quando você tem um objetivo e acredita nesse objetivo, você vence as coisas na vida. Quando você desfoca deste objetivo, fica mais difícil de você ter sucesso na vida. E ele está com este método já há algum tempo aqui no Brasil, com algumas palestras ele vem proferindo aqui no Brasil e em Belém ele vai fazer algumas palestras para líderes de paróquias, a convite do Padre Idamor, não é isso Michelangelo? É isso. O Padre Idamor o convidou e nós aproveitamos o convite do Padre Idamor, a gente saúda aqui um grande abraço ao Padre Idamor, para falar aos nossos líderes de paróquias. Mas no bloco anterior eu perguntava a você o que era o alinhamento, porque você falou que alinhar, desalinhar, e o que é esse alinhamento no método Michelangelo? Vamos lá nós. Aproveito assim para também saudar o Padre Idamor, agradecê-lo por ter me convidado aqui no nosso lindo Pará. E vamos para o alinhamento. Bom, eu falei antes na primeira parte que às vezes as pessoas estão em contato com a obra de arte dentro do próprio bloco de mármore e às vezes elas não estão em contato. Há um teste prático que nós executamos nos laboratórios práticos, tanto na sala de aulas quanto no atendimento particular, para ver se a pessoa está desalinhada ou a pessoa está alinhada a maior parte do próprio tempo. O que é o alinhamento? A sua pergunta. Se eu pegar algum momento, Theo, da sua história pessoal em que você estava com um pensamento forte e claro, estava falando às outras pessoas o que você pensava de uma forma energeticamente, linguisticamente bem persuasiva, bem empatante, bem forte. E o seu comportamento ainda era coerente, ou seja, o que eu estava pensando, o que eu estava falando, o que eu estava fazendo era unitário, um conjunto, um conjunto de energia mental, energia comunicativa, linguística e energia proativa do fazer. E você se sentia bem, estava bem consigo mesmo, estava bem com as outras pessoas e no que estava fazendo, seja profissionalmente, seja de hobby no tempo livre, seja num momento de uma prova de graduação, de universidade, seja o que for, estava obtendo um resultado bom que estava lhe satisfazendo, estava fazendo feliz o seu interior, estava fazendo feliz as pessoas ao seu redor. Isso é o que está chamado na metodologia de alinhamento, ou seja, pensamento, palavra e ação estão focadas com uma certa inclinação natural, com uma certa facilidade em fazer aquela coisa em uma única direção, em um único objetivo. Você está tendo sucesso, está sendo de bem consigo mesmo e com os outros, e está desenvolvendo um sentido de utilidade para os outros, para as comunidades, para os seus familiares, seus conjuntos. Isso é o que se chama de alinhamento. Vice-versa, na vida de cada pessoa, há momentos em que talvez eu esteja pensando uma coisa, eu esteja lhe contando outra, e se você observar bem, o comportamento vai em outra direção. Quem de vocês não conhece uma pessoa que você intuitivamente percebe que ela lhe conta uma coisa, na cabeça tem outra, e há uma diferença no que ela pensa, que ela lhe conta, e não fazer, se você observar o comportado e confrontá-lo com o declarado, é totalmente diferente. Isso se chama de desalinhamento. Agora, observá-lo nos outros é muito fácil, porque o nosso ponto de vista sensorial, de observar e escutar, é fora, é mais fácil vê-lo nos outros. É mais difícil vê-lo em nós. É muito mais difícil. Aí é o problema. Mas eu posso dizer, quando foi que o Michelangelo teve um momento de desalinhamento, tirou uma coisa na cabeça, falava outra, talvez porque as pressões ambientais que nós tocamos antes estavam me defocando. Cada um de nós pode ter acontecido de passar por pressão, por problemas familiares, por problemas no trabalho, por um problema de saúde. É normal, somos humanos. Pode ter acontecido de ficar um momento de desalinhamento. Então, eu não estava de bem comigo, não estava de bem com os outros, não estava trabalhando focado no que eu faço, no resultado. Pelo contrário, há risco de ir no trabalho com o pensamento na cabeça e outras coisas a ter que fazer. Isso não produz nem resultado, nem bem-estar comigo, e menos ainda bem-estar com os outros, com colegas, na equipe, com o chefe, com os coordenadores. Bom, a ferramenta trabalha de uma forma direta e declarada sobre o nosso humano se balançar entre momentos de desalinhamento e procurando momentos de alinhamento. Então, a gente oscila entre os dois, é isso? Só que o que se espera é que estejamos mais alinhados do que desalinhados, é isso? Porque acho que alinhado plenamente é difícil, não é? É difícil, é difícil. Acho que ninguém consegue um alinhamento perfeito. É difícil. A gente se desalinha de vez em quando, até porque também se desalinhar faz parte da vida, até para se alinhar depois, não é? Ou não? É, digamos que uma contribuição que chega da Escola de Palo Alto, do professor John Glinder e Richard Bandler, da Programação Neurolinguística, eles focaram num grupo de estudantes perto da graduação e dizeram que três estudantes cada cento conseguiam mesmo se alinear na própria disciplina, no próprio trabalho, de uma forma espontânea, natural. Os outros 97, eles estavam mais assim, como você falou, com momentos de alinhamento, momentos de desalinhamento. Então, podemos dizer que a notícia ruim é que 97% das pessoas, segundo a pesquisa dele, ele é, isso claramente depende de caso a caso, não podemos generalizar. Mas, digamos assim, que para cada três pessoas que estão quase permanentemente em uma situação alinhada, os 97% eles variam em uma escada de ficar mais ou menos tempo de uma forma saudável no alinhamento, de uma forma mais um pouco assim sofrida no desalinhamento. A notícia ruim é que a estatística dá um 1397. Qual é a notícia boa? Tem uma notícia boa que, surgindo esse tipo de ferramenta, é possível aprender a se alinear com o exercício. Com os laboratórios, nós podemos trabalhar sobre o nosso alinhamento, ou sobre o nosso bem-estar. Por exemplo, enquanto eu estava falando, antes, eu falei aquela brincadeira que eu fiz com você. Teo, pense um momento da sua vida em que você estava fortemente alinhado. O que pensava era o que você estava fazendo. E o que você estava comunicando aos outros era coerente. E você tinha um grande resultado profissional, emocional, no hobby, seja o que for. E, tem um princípio na psicologia que diz que se nós já utilizamos aqueles recursos internos, pelo menos uma vez na vida, esse recurso interno nós pertenece. E nós podemos trabalhar para educá-lo a sair mais vezes, para treinar-lo a ficar permanentemente no nosso dia a dia. Podemos aprender, como já aconteceu conosco alguma vez, a nós manter, não digo sempre, mas boa parte dos momentos importantes alinhados. Então, trabalhamos em cima dos recursos internos que a pessoa já utilizou. Poderíamos até dizer, como você tocou a palavra e a parábola dos talentos, poderíamos dizer, os talentos internos. Tem que ser conhecido mais, tem que ser pesquisados mais, tem que sair do esconderijo do mármore, tem que se tirar a pedra em excesso que não serve, que muitas vezes nos faz ficar mais opaco, mais bruto. E tem que chegar a pedra mais refinada no interior, dos talentos internos. Você já lhe manifestou, já manifestou alinhamento, bem-estar, sucesso, então vamos trabalhar em cima disso. Vamos recuperar os momentos melhores do alinhamento de telespectadores e vamos fazer com que em laboratório nós criamos uma certa familiaridade e também se observando de fora, como você justamente estava comentando antes, observando fora si mesmo, si mesmo utilizando os talentos na direção do sucesso e através desse trabalho a pessoa começa a ter uma melhor familiaridade, consciência e utilização diária. Isso se aprende, as pessoas hoje só vão na academia, academia para o corpo, ótimo, maravilha, mensana e corpore sano, diziam os antigos latinos, ótimo, e vamos fazer outro tipo de academia, uma academia neurolinguística, ou seja, uma academia para aquele músculo maravilhoso que é o nosso cérebro, para outro músculo maravilhoso que é a boca-língua, a linguagem que expressa a nossa estrutura emocional que é outro tipo de academia que temos que fazer, mente, linguagem, estrutura emocional para nós produzir alinhamento. Agora, Michelangelo, onde é que a gente é assim, você está falando assim do desalinhamento, onde é que a gente aprendeu esse desalinhamento, o que foi? Foi problema na família, foi o pai e a mãe que deram mensagens negativas, porque quando a pessoa começa talvez a pensar o que me desalinhou, pegando a sua lógica do seu método de desalinhamento, vai lá encontrar com um trauma, vai lá encontrar com rejeição, vai lá encontrar com uma mensagem que os pais diziam você é isso, você não é aquilo e que isso é real, a gente vê que isso é um problema que acontece. é aí que aconteceu essa mensagem que foi jogada e repetida várias vezes e isso ficou gravado, é assim? Você pensa ou não sei? Como é que você acha? Essa é uma parte da verdade, é uma parte da verdade. Eu vou citar o professor Eric Bern, ele dizia que nós somos uma síntese de mais uma vez três, de três coisas, ele fala de uma parte de nós que é adulto, outra parte que é criança e outra parte que é pai, que a parte que ele chama de pai, não exatamente a figura eu sou pai da minha filha, não é isso ou não, é algo mais o pai para ele é a síntese da própria experiência onde nós gravamos algumas coisas negativas, alguma mensagem fortemente condicionante, os americanos chamam isso de imprinting, ou seja, como se fosse a incisão no hard disk, sabe? Ou seja, a experiência traumática que pode ter acontecido conosco dá uma visão do mundo. Claro que se eu recibo uma mensagem a infância toda que o meu próximo... Você não presta, você não presta. Por exemplo, eu não presto, eu acabo me convencendo que eu não presto. Eu filhote indefeso, acabo sendo gravado que eu não presto. E um dia vou pensar que eu não mereço ter sucesso, que eu não mereço ter uma boa parceira, um bom parceiro, que eu não mereço ter ninguém que me ama porque eu não presto. A um nível profundo pode acontecer muito bem que as pessoas acabam se inocentemente convencendo. no ciclo da violência familiar que a gente vê, a pessoa acredita que ela tem que viver com uma pessoa que bate nela, que é violenta, que recebeu a mensagem da violência. Exatamente, recebeu a mensagem como a violência fosse um valor, ou fosse a forma de obter respeito, ou fosse até a única forma de relacionamento. Tem pessoas que pensam que só violentamente pode ter um relacionamento. Isso acaba se misturando, justamente como você está dizendo, no ciclo, no círculo da violência com modelos comportamentais baseados na violência porque não são capazes de entender outro tipo de relacionamento como pode ser o relacionamento de amor com a mensagem de amor, com a palavra de amor. Isso é uma parte da verdade, ou seja, aquela parte da experiência pessoal. Também tem outra coisa, as convicções limitantes. O que são as convicções limitantes? As pessoas se convencem que não possam fazer aquela coisa porque também é um trauma escolástico. Se nós temos alguns professores que não amam o que fazem, que não são preparados, que não sintem a missão de educar crianças, que estão só focados em si mesmos, infelizmente nós sabemos que isso acontece. Então a pessoa criou um desgosto para a matemática, criou uma convenção que ela não sabe, não é boa e nunca mais na matemática. Incapaz de aprender. Aí acaba que você encontra um adulto, isso acontece muito nas palestras, que diz, não, não, as contas quem faz é meu marido, quem faz é minha mulher, porque, ah não, porque eu sou bom de papo, eu sou um trabalhador de manual, mas não me bote para fazer as contas. É isso, é uma outra manifestação negativa da convicção limitante. Não é verdade. As pessoas têm os talentos para a matemática, que nem Einstein dizia que nós usamos apenas um 16% do nosso cérebro. Isso atrapalha a vida, não é Michelangelo? Muito. Atrapalha a vida, impede de você ver, é nesse sentido, não sei se eu estou entendendo bem o seu método. Perfeitamente. O método, então, começa a trabalhar essas questões incapacitantes que impedem você de ver o Moisés que está lá dentro do bloco de mármore para eu poder esculpí-lo. Essa é pedra em excesso que não serve. Que essa pedra em excesso que não serve. E vai tirar, temos que tirá-la. E não perder o foco de esculpí-lo, é isso? Essa é pedra em excesso que não serve, é até lhe contém, lhe fica preso no bloco. E tem que ser tirada para dizer eu sei viver sem violência, sei amar, eu sei viver até com matemática mesmo que pensei que não era bom de matemática. Pedra em excesso é ser tirada. Certo. Agora, vou chamar aqui o apoio cultural, mas eu queria que você me respondesse também na questão religiosa. Às vezes, a pessoa também aprende, você, Deus não te ama, Deus não te quer, Deus é mau, Deus é ruim, Deus castiga muito, Deus. Isso também não incapacita. Daqui a pouquinho a gente volta depois do apoio cultural, tá bom? Não sai daí. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando com o doutor Michelangelo que está explicando para nós o método Michelangelo. É um método de programação neurolinguística, ele é programador neurolinguístico, psicólogo italiano, que a convite do padre de amor está ministrando algumas palestras para líderes de paróquias aqui na arquidiocese de Belém e está nos explicando em que consiste este método que tenta ajudar as pessoas a focar na vida, a superar as próprias dificuldades e poder colocar para fora os próprios talentos. Falávamos no bloco anterior acerca de traumas, de dificuldades que desalinham as pessoas de acordo com a terminologia que o método utiliza, ou seja, dificultam as pessoas na própria vida e as impedem de poder realizar os próprios sonhos. E perguntei a ele se também programações religiosas, mensagens religiosas no sentido de você é um mau filho, Deus vai te levar para o inferno, essas programações, porque na nossa religião, na nossa cultura judaico-cristã, esse aspecto também muito da culpa, do inferno, do castigo, talvez, você não encontra pessoas traumatizadas nesse ponto? Sim, se encontra, se encontra. Isso não dificulta, mas Deus me ama mesmo, Deus me quer mesmo, ou não aparece por aí? aparece, aparece, porque como você falou, é parecido, ainda estamos falando de imprinting, é parecido com o que você falou antes, que as pessoas, principalmente quando forem jovens, elas ficam gravando mensagem forte, então, se a mensagem é a mensagem do castigo, se a mensagem é a mensagem do sentido de culpa, ela fica gravando no próprio subconsciente a ideia do castigo, a ideia do sentido de culpa, até porque o nosso subconsciente, ele não analisa o procedimento, digamos assim, analógico, ah, eu errei, então, tenho que fazer certo, porque se não fazer certo, eu arrisco de levar um castigo, e isso depois vai me gerar um sentido de culpa, não, a nossa parte subconsciente, ela grava a imagem, a imagem do inferno, a imagem do sentido de culpa, a imagem do castigo, é isso, por incrível que parece, não vai levar uma forma construtiva das pessoas viver o relacionamento com a própria espiritualidade, mas vai ter uma forma de espiritualidade baseada no sistema de recompensa ou de castigo, e gostaria talvez de citar também o Santo Agostino que ele dizia se preocupe só de amar, você ame, e o resto faz que você quer desde que você ame, a mensagem é muito importante, e a pessoa também tem que, digamos assim, se livrar aos pouquinhos quando faz um percurso desse tipo, de um ponto A um ponto B, desse sentido de vou proceder para não incorrer no castigo, por exemplo, interessante, a programação neurolinguística tem um princípio que o método Michelangelo adopta totalmente. Qual é? Qual é o princípio? O princípio é da dupla negatividade. Se eu digo evitar o castigo, eu digo a um pequeno Teo, Teo criança, Teo evite o castigo, o que é que acontece no nosso emisfero esquerdo, razional, matematico, dominante, eu digo tudo bom, evito o castigo. Mas no nosso emisfero direito acontece uma outra coisa. Vou fazer uma jogada, uma jogada assim. Teo, não pense àquela grande aranha preta que está descendo aí na parede atrás de você. Não pense não, viu? O que é que eu fiz essa jogada aí um pouco maldestra com... É imediato. Você fotografou a aranha preta? Esse é o princípio. Por quê? Porque na parte do nosso subconsciente, ele não computa a dupla negatividade, não computa, evite de pensar a aranha preta. Ele inevitavelmente visualiza uma aranha preta gorda grande dependendo da pessoa que desce na parede. É a mesma coisa. Se eu em lugar de falar evite o castigo, evite o castigo, evite o castigo, eu vou agravar na cabeça da pessoa ainda filhosa, ainda nova, procure o prêmio, procure a recompensa, procure a beleza, procure fazer da sua vida nobre de arte. Aos pouco, as pessoas ficam gravando, não a imagem do castigo, não a imagem do trauma, não a imagem do inferno, mas ficam se concentrando na mensagem de amor, se concentrando na mensagem construtiva, se concentrando na mensagem de beleza, de procurar ser um ombro de arte e não procurar escapar do castigo, porque até que eu procuro escapar do castigo, a minha mente continua produzindo a imagem do castigo e produzindo uma sensação de fuga, de fugir. Não sei como se diz em português, em italiano se diria via da, via da quer dizer escapar da, e não verso a, e não em direção a. Por exemplo, nós detectamos nas nossas palestras que os objetivos, via da, escapar da, não funcionam, porque as pessoas no final continuam a produzir a imagem do que estão querendo escapar. Os objetivos que funcionam são objetivos na direção de, tanto é que há técnicas de visualização onde a pessoa tenta pintar com aquele poderoso cinematógrafo porque dentro da nossa cabeça a imagem do próprio ser que quer produzir. É isso quando eu estava estudando programação neurolinguística e trabalhando sobre as técnicas de visualização que chegou poderosa a genialidade de Michelangelo que ele, sem ter estudado neurolinguística, nascido no 1475, lá no coração da Toscana, minha terra, ele, sem ter estudado ainda essa ferramenta moderna, já fazia isso naturalmente pela própria atitude, a própria inclinação. E o que a programação neurolinguística e o método do Michelangelo caçam perfeitamente nesse princípio é que você tem que visar a imagem positiva, tem que produzir, volto a dizer, com aquele poderoso cinematógrafo que está dentro da nossa mente, os fotogramas com as cores, com as características, do resultado que você quer obter, do estado desejado que você quer começar a colocar na sua vida e a trabalhar para que isso aconteça, a trabalhar não escapando de um inferno ou de um castigo, mas a trabalhar para ter uma vida replena das coisas que lhe faz bem e que faz bem nas pessoas que você ama e que você sente no mesmo conjunto uma sensação positiva, tanto quando está trabalhando na visualização, mesmo ainda não tendo obtido o resultado, mas você já aos poucos começa a se comportar como se já tivesse obtido o resultado e acaba chegando lá com não uma autoimposição, como normalmente às vezes as pessoas infelizmente funcionam, mas com uma escolha livre, um livre-arbítrio, uma valorização dos próprios talentos. Agora sim, estamos indo um pouquinho de tempo, mas antes de a gente falar um pouco das palestras que você vai ministrar, eu queria que a gente falasse rapidinho sobre também como enfrentar no mundo de hoje a programação também da pessoa com sucesso que existe na sociedade atual que às vezes está associado a um capitalismo selvagem em que você tem que ter um corpo perfeito em que você não pode ter um peso tal em que você tem que ser uma pessoa assim em que você tem que ter um sucesso a todo preço em que você não sei se você está entendendo o que eu quero colocar às vezes a mensagem também que se recebe é uma mensagem que você tem que ser o super-homem ou a mulher maravilha então como adequar com o método Michelangelo em que você também pode ter sucesso você pode sem precisar estar na lógica do mercado sem estar na lógica daquilo que você tem que se vende dentro do mercado consumista no mercado que explora como é que porque às vezes as pessoas dizem eu tenho que ter sucesso mas o sucesso é eu tenho que me violentar eu não posso aceitar meu corpo como ele é eu tenho que ser uma pessoa diferente de quem eu sou como é que lida com essas questões isso é muito importante que você acabou de falar porque isso é um pouco a lota espiritual contemporânea que nós temos estamos enfrentando até porque veja bem quando você tem um modelo imposto muitas vezes você tem que se auto-impor coisas para chegar e se adaptar àquele modelo isso não funciona funciona só por curto prazo as pessoas se desgastam não obtêm resultado e ficam altamente frustradas então é uma pura ilusão de ser mulher maravilha de ser super homem ou de ser todos bilionários e de achar que isso vai se fazer feliz vai ter o corpo do modelo do modelo da televisão quantas pessoas se inscrevem na academia pagam inscrição depois acabam se sabotando e acabam não indo mais acabam deixando de ir é normal isso é normal as pessoas não podem escolher um modelo de vida imposto pelo pensamento geral mas se há pessoas que trabalham por modelo de vida não há nada de mal desde que as pessoas entrem em contato mais uma vez com a própria obra de arte interna e escolham modelos que tem mais a ver com a própria forma de ser por exemplo em algum laboratório nós provocamos assim as pessoas de tirando os modelos que as mídias contemporâneas estão impondo vamos a ver quais são nos filmes que você viu recentemente as personagens os personagens que mais lhe tocaram quais são na história que você estudou as rainhas os reis os heróis que mais lhe tocaram quais são nas fábulas que você lhe foram contadas quando era criança as pessoas que os heróis as heroínas que mais lhe tocaram então está vendo que se você funciona por modelo comece a substituir a mulher maravilha Wonder Woman com algum modelo que a sua parte mais profunda já escolheu por quê? porque se você vibrou em ver naquele filme aquele protagonista aquela qualidade era o quê? a coragem era o quê? o amor era o quê? a liberdade então se liberte logo dessas prisões mentais que você tem que ser exatamente aquilo e comece a substituir um modelo mais autêntico mais legítimo que fez você vibrar outro princípio na psicologia se você vibra vendo externamente aquela emoção aquela característica é que você também a possui que nem música na nota musical eu vou tocar um lá e no piano forte e no violão vibra o lá se são acordados é um princípio físico então se a pessoa viu naquele herói naquela heroína não tem nada mal em ter um mentor pelo contrário desde que seja autêntico positivo e ecológico pela pessoa nós trabalhamos isso nos laboratórios se é um modelo que cabe em mim e tem as mesmas sensações emoções que eu possuo então pode até ser um meio de desenvolvimento de familiarização de analisação com aquelas emoções positivas que eu tenho ok que tem a ressonância a ressonância exatamente a ressonância o telefone do doutor Michelangelo para quem precisa falar com ele é o 091 aqui o DDD de Belém é o 98343 3332 vamos lá de novo 98343 3332 091 de Belém está aqui eu coloquei aqui na tela para você e vai ficar aqui na tela enquanto ele fala sobre algumas palestras que o senhor vai realizar aqui em Belém para líderes de paróquias qual é o objetivo dessas palestras? sim no trabalho juntos que estamos fazendo junto com o padre do amor nós estamos trabalhando para colocar essa ferramenta à disposição dos líderes das paróquias o que é que é interessante nós falamos do alinhamento da pessoa na primeira parte desse nosso agradável papo de que volto a agradecê-lo mais uma vez Teo e nós também podemos trabalhar sobre o que chamamos de alinhamento de sistema o que é um sistema uma família é um sistema uma equipe é um sistema uma paróquia é um sistema uma empresa é um sistema ou seja um conjunto de pessoas que estão focadas no mesmo objetivo de ir de um ponto A a um ponto B e fazer o percurso juntos são um sistema que tem que ser alinhado então o primeiro trabalho é um alinhamento da minha pessoa o segundo trabalho é um alinhamento da nossa equipe do nosso sistema por exemplo hoje outro conflito da sociedade moderna que tem você vê político até religioso infelizmente lá na Europa que nós estamos tendo um momento muito crítico com outras religiões é que as pessoas se são diferentes a mesma raiz linguística são até divididas isso é um ponto chave que nós temos que trabalhar a paróquia é o alvo certo para começar a trabalhar isso porque nós temos que trabalhar em cima da valorização das diferenças ou seja se eu tenho uma equipe de pessoas diferentes que sabem ter o mesmo objetivo de um percurso seja isso espiritual religioso de qualquer organizativo e sabem fazer com que as diferenças queriam dizer complementaridade sinergia ou que Michelangelo não vê o teu vê e vice-versa e nós juntamos as nossas diferentes especializações e conseguimos lidar bem com as diferenças como uma complementaridade construtiva nós estamos sendo um grupo mais forte e o grupo fica fortalecido o ideal seria ter líderes que podem fazer tipo um efeito multiplicador ou seja transmitindo esse tipo de ferramenta aos líderes de paróquia o padre de amor me falou que tem 88 paróquias e nós podemos ter digamos assim cada um alguns líderes que possam começar a dispor dessa ferramenta e poder recolocar com efeito multiplicador para as comunidades e para os grupos os grupos religiosos os grupos paróquiais isso seria assim uma semente que pode dar uma forma de se desenvolver pessoalmente se desenvolver como grupo como equipe de trabalho como paróquia para abranger os resultados que nós desejamos o trabalho pastoral ser mais frutífero não é isso? então quem quiser pode pegar o telefone lá que nós colocamos 983433332 que é esse telefone que está aí e entrar em contato com o doutor Michelangelo e pedir maiores informações doutor Michelangelo muito agradecido pela sua participação no programa de hoje 30 segundos para as suas considerações finais por favor só eu que agradeço você Teo pela hospitalidade agradeço a TV Nazaré que realmente está sendo uma parceira importantíssima para um percurso desse estou como lhe falei na abertura desse papo agradável honrado de ter sido convidado aqui por vocês porque realmente essa é uma experiência humana uma experiência de vida que vai enriquecer e mesmo dando aulas e palestras vou dizer uma coisa fundamental que para quem dá aulas é fundamental sempre aprender entre aspas com as turmas nós sempre aprendemos sempre é importantíssimo que quem faz esse trabalho sempre pense que em cada experiência ele traz alguma coisa mas também leva para si muitíssimas riquezas e como para mim esse é um mundo novo que é culturalmente cristianamente parecido com a nossa terra mas de alguma forma é uma cultura diferente eu estou aprendendo cada dia estou aprendendo cada dia aqui então vou trazer alguma coisa mais a levar eu acho muito mais então vou agradecer mais uma vez essa troca esse processo que se nós conseguimos todos ter um tipo de construtividade das nossas diferenças das nossas diversidades que em lugar de nos dividir vá a nos unir nos juntar aí nós podemos no nosso pequeno fazer a nossa pequena parte para construir um mundo melhor acredito profundamente nisso sucesso mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até o próximo Janela Aberta até lá tchau tchau